Para tratar dos assuntos referentes ao genocídio Anomami, e esse genocídio tem nome, endereço e foi produzido pelo governo Bolsonaro. Retomando esse debate, inclusive, que foi tirado hoje da pauta, pela bancada do PL, está fazendo, produzindo uma cortina de fumaça e fugindo ao debate que é necessário. Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Obviamente que esse acordo encaminho favoravelmente, mas ouvindo aqui alguns deputados falando a respeito da questão dos Anomamis, eu não poderia ficar quieto. A verdade tem que ser restabelecida. Alguns deputados aqui, inclusive eu vi um deputado do PDT acusando o presidente Bolsonaro pela situação dos Anomamis, dizendo que nós somos contra essa comissão por ser uma comissão que vai fazer uma investigação de crime de genocídio. E de fato nós somos contra essa comissão por isso, pelo uso político eleitoreiro que estão querendo fazer com essa comissão. Se essa comissão fosse séria, se fosse uma comissão externa para investigar o caso dos Anomamis, Anomamis, que já é desde 2011 conhecido. Eu tenho diversas reportagens aqui demonstrando isso. Desde o governo Dilma, aliás, antes do governo Dilma, diversas reportagens que demonstram que a situação deles não é de agora. Inclusive o governo Bolsonaro foi o que mais investiu na questão dos Anomamis. Só que querem criar mais uma narrativa, fazer um palanque político para imputar essa narrativa absurda de genocídio. Essa comissão, ela quer, em especial, fazer investigações relacionadas ao cometimento do crime de genocídio, ou seja, assassinato deliberado em massa de uma etnia. Isso é uma canalice, como sempre fizeram. Todas as vezes que há alguma questão, que eles podem tirar alguma conveniência política, algum oportunismo político para se beneficiar. Morte de pessoas. E aí eu ouvi ele falando que é uma cortina de fumaça, queremos criar uma cortina de fumaça. Vocês que querem criar cortina de fumaça, querem criar uma cortina de fumaça porque não apresentaram nada até agora. Aliás, apresentaram. Estão dizendo que o governo Lula não fez nada até agora. Fez. Fez muita besteira. Muita besteira na nossa economia. Lula abre a boca, a bolsa despenca e o dólar sobe. Ele vai e corta o financiamento do BNDES ou agro para colocar para os países caloteiros das ditaduras de Foro de São Paulo. E mais uma vez a nossa economia sinaliza de uma forma negativa. Ele anuncia a moeda única com a Argentina, um país que está aos frangalhos. E também, de igual modo, é isso que acontece. E agora, o ataque à autonomia do Banco Central. Uma conquista dessa casa, uma conquista do povo brasileiro, para que nenhum governante possa modificar a taxa de juros ao São Paulo prazer. E é isso que eles querem. Destruir o país e arrumar um culpado. Já arrumando o culpado, que é quem? É Roberto Campos Neto. E agora, imputar o crime de genocídio. Obrigado. Obrigado.